Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Manhã no Ar. Aqui você fica muito bem informado sobre os principais assuntos do dia. Lembrando que a gente conta com a sua audiência até as 8h30 da manhã. Então vamos lá saber o que é destaque na edição de hoje. Edição dessa terça-feira, dia 5 de novembro de 2019. Tem novidades no caso Flávio, viu? Após ir à delegacia para depor, Homem que vendeu drogas para Alejandro Vallejo na noite da morte do engenheiro, acaba preso. Ele foi à delegacia apenas prestar esclarecimentos, mas foi flagrado com as drogas. O depoimento dele é de extrema importância, já que ele estava com os envolvidos na noite do crime em uma chaca. A Teus já tem uma lista criminal extensa. Foi condenado por roubo majorado. Tiro, corta pra bem aqui. Vamos seguir aqui nos destaques, por favor. Uma dupla de assaltantes foi presa após perseguição, que começou na Avenida Getúlio Vargas, no centro, e terminou na rua Inhamundá, na Praça 14, após os suspeitos baterem o carro. Dá pra gente rodar o trechinho dessa reportagem? Solta aí, por favor. Esses dois homens receberam atendimento médico e foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro, 28 de agosto, e depois de receber atendimento médico, eles foram levados até o primeiro distrito integrado de polícia, onde essa ocorrência foi registrada. As vítimas tiveram os seus objetos recuperados. Médico ortopedista que estava de plantão na noite de ontem, no Hospital de Pronto Socorro, João Lúcio, foi atingido com um tiro no estacionamento da unidade. O veículo em que ele estava foi confundido com outro carro roubado. Você vai ver ainda na edição de hoje, começou ontem, o segundo levantamento de infestação do mosquito Aedes aegypti. Apesar dos casos de dengue, zika e chikungunha terem reduzidos aqui na capital, algumas áreas da cidade preocupam as autoridades. Política local. Parlamentares caçados recorrem ao TRE. Os quatro vereadores e a deputada Joana Dark podem ficar inelegíveis por oito anos, caso a Justiça Eleitoral mantenha a decisão que os caçou por fraude nas candidaturas. Política Nacional agora. Novo pacote de medidas do governo federal deve chegar ao Congresso esses dias. Entre outras coisas, o plano quer aumentar a empregabilidade. E no quadro Lição de Casa, viu, a gente mostra um projeto que é desenvolvido por estudantes da Universidade Federal do Amazonas em comunidades ribeirinhas. Do alto é possível ver o caminho que os alunos percorrem todos os dias até chegar à única escola que recebe crianças, jovens e adultos da comunidade e de vilas próximas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri